WWSHOW Eu vou conversar com a soldada Gisele Zanin Que ela vai contar pra gente um pouquinho da carreira dela como apresentadora Só pra gente entender Ela era repórter lá na cidade de Arapongas Conhecidíssima no meio policial como repórter Como apresentadora, igual o Paulo Farias é aqui no canal 38 E aí ela se tornou polícia, entendeu? Ela mudou de posição Ela sempre entrevistava os bandidos Aí ela passou a ser a mulher que prende os bandidos Você tá pensando o que? A mulher que diz, esteja preso seu safado Daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho sobre o trabalho dela Gisele Zanin, soldado aqui da polícia militar, tá? Mas antes eu convido você pra gente rir um pouquinho Vamos dar risada um cadinho, vamos? É tanta notícia, hoje é sexta-feira Todo dia a gente vê tanta coisa ruim, né? Você já sabe que toda sexta-feira, 8h30 da noite o WWSHOW tá aqui na sua TV E hoje nós vamos dar um pouquinho de risada Porque olha os vídeos que a gente preparou pra vocês Vocês já imaginaram uma situação como essa acontecendo com vocês? Eu assisti e imaginei acontecendo comigo, olha aí Eu vou fazer um rico pan, com que eu quero que esteja é muito bom para um... Eu vou fazer um desayunito assim rápido Ahorita eu vou dizer como eu fiz a massa Tinha que ter a harina aí e tudo Vocês colocam o panzinho aqui E... Cogem... O islero E tem que fazer pressão, já? 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 O que é isso? 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 O que é isso?